E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. Antes de trazer o convidado aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, que é um 88Bet, sempre fortalecendo aí, tem as melhores odds para apostar no futebol brasileiro, link na descrição, QR Code no canto da tela para que você possa abrir sua conta. Tem a Casa do Apostador, seu site de conteúdo, estatísticas e notícias sobre as apostas esportivas e também carcará suplementos, sua loja de suplementos no estado de Segipe, beleza? Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Gasparini, seja muito bem-vindo ao PodBet, Rodrigão. Muito obrigado, Sérgio Freitas. Obrigado pela presença. Eu estou tão acostumado a estar do outro lado aí que eu já ia falar obrigado pela presença. Porque é muito raro para mim estar desse lado aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade para a gente bater um papo sobre a aposta, sobre a vida, né? Com certeza. É diferente para mim estar desse lado aqui. E é muito mais fácil estar desse lado aí entrevistando do que sendo entrevistado, pode ter certeza. Muito bom, cara. E o Rodrigo, ele é jornalista esportivo, narrador, trabalhou no Apostas FC, já narrou vários jogos. Então vai ser um podcast um pouco diferente, porque apesar dele fazer apostas também, tem uma metodologia que ele vai falar um pouco sobre ela, mas é muito mais sobre a experiência ali no ramo esportivo, jornalístico e esportivo, não é isso? Então se apresenta para a galera aí poder te conhecer um pouco mais, Rodrigo Gasparini. Quem é Rodrigo Gasparini por Rodrigo, né? Rodrigo Gasparini é jornalista, antes de mais nada. Formado a... me formei em 2001, mas tenho 25 anos de carreira. Comecei a trabalhar em 97. Comecei em 96, alguma coisinha, mas a primeira vez que eu pisei numa redação profissionalmente mesmo foi em 97, então eu conto essa data. 23 de setembro de 97. Fez 25 anos agora no ano passado. Eu nasci em 95? Pois é. Estava com dois aninhos e eu estava começando a trabalhar no jornal. Que massa. Passei por todos os tipos de mídia que você pode imaginar, rádio, TV, jornal, site, assessoria de imprensa, agência de comunicação e tudo mais. Na maior parte do tempo, sim, voltado ao esporte. 80, 90% do tempo voltado ao esporte. Mas no jornalismo a gente faz um pouco de tudo, né? Então acabei fazendo também um pouco de política, economia, cultura, geral, que a gente fala, né? O cotidiano. Sim, sim. Enfim. Até que lá por 2017 eu conheço as apostas. Foi mesmo. E aí as coisas mudam, né? E que forma você conheceu as apostas? Da maneira como eu acho que quase todo mundo conhece, né? Achando que vai ficar rico. Na verdade, assim, eu trabalhava no jornal Cruzeiro do Sul em Sorocaba e na rádio Cruzeiro FM em Sorocaba também, interior de São Paulo. E íamos como repórter esportivo. Naturalmente eu fazia muita pesquisa, eu já tinha acesso nas redes sociais buscando muita coisa sobre esporte. E começava a surgir aquela coisa das propagandas direcionadas em redes sociais, especialmente Facebook. Sim, sim. Vinha muita mensagem pra mim no Facebook. Aprenda, é... Ganhe dinheiro assistindo futebol. Ganhe dinheiro assistindo futebol. Eu lembro dessas propagandas aí. E eu nunca me liguei, não tinha nenhuma ideia do que seriam as apostas e tal. Eu nunca me liguei, sempre pensei que é... Isso aqui não... É alguma bobagem, alguma enganação. Aí sempre deixei quieto. E olha como são as coisas, né? Sim. Como a credibilidade é um negócio muito sério, né? Um dia pinga no meu e-mail profissional, no e-mail do jornal. Um release feito por uma assessoria de imprensa, um escritório de assessoria de imprensa, lá da minha região, que eu conhecia. Que tinha lá uma certa... Tinha não, tem uma certa credibilidade. Anunciando esse curso. Ou seja, o curso contratou o escritório de assessoria de imprensa pra que ele divulgasse. Pensei comigo, bom, se esses caras estão anunciando esse curso, no mínimo o cara que contratou tá pagando direitinho, porque eu conheço as pessoas e tal. Ele pode até... O curso pode até não ser tão bom, não sei, né? Mas enfim. No mínimo tem alguma credibilidade ali. E aí que eu fui conhecer. Aí que eu falei, não, vou começar a me interessar por isso. Coincidência ou não, naquela bolha de internet naquela época, quando você pesquisava, e não era aposta, era trading esportivo. Sim, sim. Era o boom do trading, inclusive. Quando você pesquisava, você só tinha noticiário sobre aquele curso, sobre aquela situação. Foi muito difícil chegar em outros conteúdos posteriormente. Bom, pra resumir a história, pra encurtar a história. Comprei o tal do curso. Eram, se eu não me engano, oito módulos, algo assim. Fiz uns dois. E percebi que alguma coisa tava errada. Foi? É. Falei, não, tá fácil demais isso aqui. E não é que o conteúdo fosse... O conteúdo era muito raso. Mas não é que fosse tão ruim, não. Coisinhas básicas, como criar a conta, gestão de banca... Mas você não quis se aprofundar nos outros módulos? Não, eu percebi que o aprofundamento não viria por ali. Ah, sim. Percebi que o aprofundamento... Seria uma coisa muito superficial. Exato. E que tava muito fácil. Era coisa do tipo... Não que houvesse esse método, tá? Mas os exemplos que eram dados eram do tipo assim... Bom, trading esportivo. Se o jogo tá 0x0 com 41 minutos e continua 0x0 com 42, valorizou a sua entrada, você pode tirar o dinheiro que você vai ganhar. Claro que na teoria é isso, mas na prática a gente sabe que não é exatamente assim. Consegui furar a bolha. Consegui sair. E aí, sim. Conheci todos os grandes produtores de conteúdo. Nessa época, garanto que não tem um vídeo de YouTube que eu não tenha visto sobre conteúdo de aposta, de trading e tudo mais. Não tinha tantos também na época, né? 2017. É, era... Aliás, alguns conteúdos eu não vi, você vai se surpreender. Eu já te conto, peraí. Mas era Netuno, Danilo Pereira, Tiquinho... Quero apostar. E um tal de Sérgio Freitas que eu não via. Mas por quê? Eu só apostava palpites naquela época. Por conta disso. Eu buscava, eu evitava vídeos de palpites porque eu queria desenvolver os meus próprios métodos. Mas eu me lembro, por exemplo, de um vídeo seu que você mostrava o seu setup na sua casa. Sim. Então, assim, tudo que não era palpite eu consumia. Sim. E aí, cara, testei todos os métodos possíveis e imagináveis, o duplo twist e carpado com lei no zero a zero, com over um e-mail na proteção, no beck, sei lá o que, entendeu? Mas enfim, a história é mais ou menos essa. Que massa, cara. É muito... Essa fase inicial é muito empolgante, né? De você conseguir conhecer uma atividade nova, você se aprofundar, se aprofundar. As pessoas ao seu redor falavam o quê? Quando você estava se aprofundando, você compartilhava com outras pessoas ou guardava só pra si? Todo esse conhecimento que você estava absorvendo. Eu nunca tive nenhuma preocupação, assim, nem de compartilhar, nem me sentia obrigado a compartilhar e nem me sentia obrigado a esconder. Eu tenho uma relação muito, óbvio, né? Mas enfim, uma relação muito próxima com a minha esposa, de companheirismo mesmo. E com ela, assim, desde o início, eu me lembro, mas eu me lembro perfeitamente, assim, a cena está na minha cabeça, assim, do dia que eu contei pra ela sobre o tal do curso, sobre o que era, o tal do trade. Já estava comprado e já estava fazendo. Estava pra comprar. Estava pra comprar. E desde então, sempre foi assim, com alguns amigos, eventualmente a gente fala, mas é algo muito natural. Sim, sim. Algo muito natural. Nunca tive nenhuma... Nenhum problema com... Com auto-preconceito, vamos dizer assim. Ah, não, não vou falar porque vão falar que eu estou mexendo com aposta, algo assim. Não, porque querendo ou não, você estava no meio esportivo ali, jornalístico, né? E eu acho que talvez tenha uma certa barreira de contar isso. Você nunca teve esse problema, foi tudo natural mesmo. Tranquilo, tranquilo. Até porque, Sérgio, no começo, bem no começo mesmo, era um aprendizado gigantesco, né? E só um aprendizado. Estava muito longe a ideia de... Hoje eu sou um cara que trabalha... Depois a gente vai falar com mais tranquilidade, né? Mas hoje eu sou um cara que trabalha 100% com apostas. Eu vivo hoje das apostas. Mas eu estava muito longe disso. Eu era um jornalista que estava aprendendo a apostar. Como podia ser um metalúrgico, um frentista, um eletricista, um engenheiro, né? Estava aprendendo a apostar. Era só isso naquele momento. E você fazia cobertura esportiva regional ou já era uma coisa mais nacional? Como era que era isso? Nessa época, assim, eu sempre trabalhei em mídias mais locais, regionais, né? Tive algumas passagens por veículos nacionais. Por exemplo, fiz alguns frilas na antiga rádio ESPN. Eu que anunciei o título do Cruzeiro, campeão em 2014. 2014, campeão brasileiro. Era meu plantão, foi legal e tal. Mas acabou que, assim, bati na trave algumas vezes para trabalhar na própria ESPN. A promessa era, se a rádio não fechar, a gente te contrata. E a rádio fechou. Na rádio Globo também, bateu na trave. Eles precisavam de um repórter para ser setorista do Santos, na época. E no último momento do processo seletivo, ficou entre mim e um rapaz que morava em Santos. Aí, obviamente, né? Por uma questão logística. Está até lá hoje. Está lá até hoje. Mas a minha carreira, ela foi basicamente feita em veículos regionais. Locais e regionais. No caso, fazendo a cobertura dos times da cidade ali e tudo mais. Exato. As regiões próximas. Sorocaba, né? Bom, Itu, que é onde eu moro, inclusive. Eu sou de Salto, que é a cidade vizinha ali. Mas fiz a minha carreira... Trabalhei em Salto também, mas aí mais futebol amador e tal. Itu cobrindo muito o Ituano. Muito, muito, muito. Hoje não mais, mas assim, até uns... Alguns anos atrás, eu diria para você que todos os grandes títulos, todas as grandes conquistas do Ituano, eu estava presente. Recente, né? Isso era recente, lógico. Que massa. Depois que eu parei, o time continuou ganhando. Sim, sim. E na sequência, Sorocaba. Comido muito São Bento, o instinto atlético Sorocaba. Mas peguei uma fase muito legal, né? Peguei a Copa do Mundo, por exemplo. Sim. Então, eu consegui... Cobri várias seleções que ficaram na nossa região lá. A Argélia ficou em Porto... A Argélia ficou em Sorocaba. A seleção do Japão ficou em Porto Feliz. Não, Honduras ficou em Porto Feliz. Eu cobri essas duas. A seleção do Japão ficou, se eu não me engano, em Itu. A Rússia ficou em Itu. Isso. E o Japão em Sorocaba. Exato. Essas quatro seleções. Dessas quatro, acho que eu não fiz nada só do Japão. Mas eu fiz alguma coisa da seleção da Rússia, da Argélia e também de Honduras. Era muito massa aquela época, né? A Grécia foi lá pra Segipte e os caras estavam passeando no shopping ali. É surreal. Eu tive essa experiência umas duas ou três vezes e de pensar assim, cara, parece que é um filme. Porque eu tô indo pro trabalho. Eu morava em Salto e trabalhava em Sorocaba, que eram 40 quilômetros. Tô indo pela estrada com o meu carro e do outro lado da estrada vem um ônibus da delegação da Rússia, que tá indo treinar, ou do Japão, sei lá, com batedores, com escoltas. Você fala, o que tá acontecendo? É Copa do Mundo. Eu tô vivendo isso. E nunca mais, né? A chance da gente ver uma Copa no Brasil ainda. Talvez daqui uns 50 anos. É, então. É muito improvável. Então foi muito maluco. Muito maluco. Tive chances de outras coberturas grandes, né? Cobri o Papa no Rio, 10 anos atrás. Fui pelo jornal na época. E foi bem legal também, enfim. Muita experiência bacana, né? Depois que você conheceu as apostas, ela foi em 2017 e em diante. Cobrindo ali os times regionais, você tentou aplicar alguma coisa nas equipes ali? Tentar fazer algumas apostas? Pelo conhecimento que você tinha assistindo alguns jogos? Ou era uma coisa que você não misturava? Não. Não misturava. É... Eu acho que isso nunca passou muito pela minha cabeça, Sérgio. Mas pensando assim agora. Eu acho que eu não tinha nem conhecimento pra isso ainda. Eu... Eu fiquei muito focado em tentar criar um método. Em tentar ganhar dinheiro logo. Sim. Ganhar dinheiro no sentido de ser consistente. Não de ficar rico, de ser mega lucrativo. Não isso. Mas não quebrar banca, né? Parar de quebrar banca. Isso. Fazer um extra. Exato. E... Então eu ficava fuçando métodos e métodos e métodos e possibilidades e tal. E testando e aplicando e me arrebentando na maioria das vezes e tal. Mas não... Não me recorda se... Acho que não. De aplicar nos times. Até porque geralmente eram campeonatos mais... Campeonatos inferiores, né? Nessa época eu cobria bem menos o Ituano. O Ituano jogava campeonatos grandes e tal. Mas cobria muito o São Bento, por exemplo, que era a Série A2 do Paulista. Algo assim. É até difícil lembrar e associar, né? Perceber que poderia apostar naquelas equipes. Porque é campeonato tão diferente do que você às vezes via lá das grandes competições. Geralmente a pessoa que está iniciando quer apostar nos grandes campeonatos. É. Então... E... Nessa coisa de ser meio... Meio não. Bastante autodidata. Eu cometi alguns atropelos, né? Então, por exemplo. Eu demorei muito para entender o que era unidade. Eu entendia o que era gestão de banca. Entendia que você não podia colocar mais do que você pode. Aquela coisa toda. Mas se você me perguntasse assim... O que é uma unidade? Eu não sabia responder. Mas eu sabia a estratégia do lei ao empate com proteção no zero a zero. Sei lá. Entendeu? Então, eu meio que atropelei as coisas, né? Inverti a ordem. E... Até que um dia eu vi um vídeo do Danilo Pereira. Também eu nunca mais esqueço desse dia. Sim. O vídeo era assim. Eu vou te explicar o que são as unidades. Falei... Ah, muito bom. Então, explique. Aí você entendeu. Aí eu entendi. Que massa, cara. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou ali naquele início que você estava no treino esportivo? Eu acho que esse aprendizado, mas não... Bom, primeiro que o conteúdo, naquela época, ele era bem mais restrito do que é hoje, né? Sim. Mas eu acho que essa ansiedade de querer resolver tudo logo, fazer tudo rápido, ser lucrativo logo, e não dar tempo ao tempo, né? Por outro lado, isso me trouxe uma bagagem muito grande, que foi o que me levou depois a ser o que eu sou hoje, né? Sim. Em termos de conhecimento. Porque chegou uma época, como eu brinquei, não tinha um vídeo do YouTube que eu não tinha visto. Você podia botar, cara, o Paulo Rebello aqui na frente aqui. Já tinha visto tudo. Não, porque eu trocava ideia com ele de igual para igual. Claro, sem o conhecimento técnico, mas eu ia conseguir conversar. Até pela bagagem jornalística você consegue, né? Sim, sim. Ter uma comunicação mais aflorada. Mesmo eu sendo um opostador merreca. Então, assim, se por um lado eu fui muito ansioso para tentar, enquanto apostador, obter logo os meus ganhos e tal, e atropelei o processo. Por outro, enquanto jornalista, né? Enquanto comunicador, eu fui adquirindo uma bagagem, um conhecimento gigantesco, que foi o que me levou depois a seguir a carreira. Sim, com certeza. Muito bom, cara. E o que foi que fez com que você passasse a ganhar dinheiro, de fato, ali naquele início? Foi alguma metodologia que deu certo para você, a primeira de todas? Eu acredito que talvez você nem aplique mais ela hoje em dia, mas como foi que você se encontrou? Na verdade, no início, não. Bem depois, bem depois. A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar dar uma encurtada. Então, teve esse primeiro momento aí de muito atropelo, das estratégias todas e tal. Chega aquele momento que você pensa em desistir e falar, acho que isso aqui não vai ser para mim e tal, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E eu tentava, acho que passou batido, né? Eu fui muito pelo lado do trading no começo, por conta daquele primeiro curso e tal, né? Sim, sim. Eu não citei o Clube da Aposta, por exemplo, né? Também tinha muito, muito conteúdo. Na sequência, o próprio Aposta FC, que é onde eu trabalho hoje. Depois, o próprio Aposta 10, que também tem um conteúdo muito forte. Aí você começa a ampliar o leque, né? A academia das apostas. Enfim. E nessa de trading, 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 eu descubro o tênis. O trading em tênis. Todo um desses podcasts, desses programas de entrevistas, não tinha podcast na época, mas era aqueles programas de entrevistas longos, né? Que o pessoal fazia via chamada de vídeo. Sim, Skype. É. Com algum apostador, cara, que eu não vou conseguir lembrar o nome. Algum trader em tênis. E ele falou uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Ele falou assim, o tênis é binário. São duas opções. É, o cara tem que jogar o ponto. Não é igual futebol. Então, assim, pode estar do 1-7 a 0. Tá jogando eu contra você. Tô ganhando o jogo por 1 a 0. No segundo game, no segundo set, tá 5 a 0 pra mim. E naquele game eu tô sacando a 40 a 0. Ou seja, eu só preciso de 1 ponto pra ganhar o jogo. E eu posso perder um monte de ponto aqui. Ainda assim, eu vou precisar só de 1 pra ganhar o jogo. Mas eu tenho que jogar. Eu não posso fazer cera. Eu não posso me machucar. Eu não posso. Não posso. Eu tenho que jogar. Sim. E se eu jogar e começar a perder, começar a perder, começar a perder, minha odd vai subir. E a sua vai descer e vai valorizar. E aquilo me deu um estalo. Aí eu falei, ah, talvez seja esse o caminho então. Comecei a pesquisar o tênis. No que eu pesquiso o tênis, eu encontro um cidadão chamado Tiago Meirelles. Sim, conheço. Que é o Tiagão lá do Trade Like a Pro. Que esse sim é o grande responsável pela virada de chave na minha vida como apostador. Adquiri lá os produtos. Aliás, eu sou cliente dele até hoje. E como as coisas são, né? Eu me lembro também do dia. Eu me lembro onde eu tava. Era um dia 1º de maio, um feriado. Eu tava viajando. Tava na praia com a minha esposa. Eu me lembro de eu conversando com o Tiago no Facebook. Enfim. A gente acertando ali. A contratação do plano e tal. E comecei a enveredar um pouco pelo lado do tênis. E aí comecei a conhecer o mundo estatístico. Já nessa época. É, porque o trabalho do Tiago é focado muito em estatística. 100% praticamente. No tênis ele usa muita leitura de jogo. Ele é muito bom em tênis. Mas muito estatística também. E comecei a falar, oh, esse negócio aqui de estatística é legal. Esse negócio aqui não mexe com as minhas emoções, né? Esse negócio aqui é preto no branco. O que o número indica, indica. Pronto, acabou. Fiz um bom tempo, assim, de trading em tênis. Bati muito a cabeça também. Não foi tão legal. Foi legal por um bom tempo. Depois não mais e tal. Você conhecia bem da modalidade do esporte e acompanhava? Ah, um tanto. Um tanto, assim. Não de maneira fanática e tal. Eu sempre... Cara, eu sou geração show do esporte, né? Na Bandeirantes do domingo ao longo do dia, né? Então, assim, cresci vendo todos os esportes possíveis e imagináveis. Então, essa paixão, esse prazer de ver esporte sempre foi muito grande. Com o Tiago, eu descubro as estatísticas em futebol. E aí, eu acho o meu caminho. É claro que assim... Isso foi em que ano, mais ou menos, já? 2018, 2019? Ah, por aí. Por aí. É claro que assim, eu tô encurtando muito a história. É um processo longo, né? Nesse meio tempo, tem muita cabeçada aqui e aí e tal, né? Mas aí, sim, eu começo a desenvolver métodos com base 100% estatística. Eu uso a plataforma dele, mas assim, os números que estão lá são números públicos, né? É uma questão de ficar mais fácil de você... Juntar ali, reunir as informações. E aí, sim. Aí foi uma virada de chave de falar, opa, aqui tem um caminho. De ter esse caminho até efetivamente virar consistente, também foi muito tempo, né? Depois. Mas aí que eu conheço as estatísticas e falo, ah, não, cara, é aqui. Porque eu não quero... Eu não quero eu achar que vai sair gol ou que não vai sair gol. Eu quero que o número me indique qual é a probabilidade de sair gol e eu resolvo se nessa probabilidade eu aposto ou não. Nesse meio tempo, ainda teve... Aí foi legal. Eu aproveitei bastante aquele boom dos cantos, lembra? Sim. Isso foi na época do SBX. Sim. 2019. E o mercado de escantesco começou a aparecer, várias referências começaram a aparecer também. Eu acho que o primeiro momento em que... Acho não, tenho certeza. O primeiro momento em que eu ganhei uma grana legal, assim, legal no sentido de que ajudava nas contas do mês naquele momento, foi ali. E foi muito importante, porque era um momento ali em que a minha esposa é professora, né? Estava com pouca aula. Professora é um problema, né? Porque você pode ter um semestre com 50 aulas, outro com 5, né? Então, assim, aí o mercado de cantos, ele me ajudou muito, ele nos ajudou muito naquele momento ali, né? Mas também foi pontual, né? Porque o mercado mudou, como era de se esperar. Mas você fazia o que no mercado de escantesco naquela época? HT. Over Limit HT e Over Asiático no HT. No ao vivo era só? No ao vivo. Só. Ali, vidrado na tela, procurando as oportunidades. É. Era o método do Jairo. Eu não vou lembrar agora os números, mas era, sei lá, X ataques perigosos, X finalizações com 35 do primeiro tempo. Se a odd do limite tivesse 2, entrava. A odd do limite em 2 hoje, com 35. Não, não tem, não. Do limite asiático primeiro com 35 e com 37, 38 do limite mesmo, né? Era uma mãe, né? Era. O mercado era uma mãe, era uma delícia. E aí você acabou deixando esse mercado de escanteios e passou a trabalhar mais com estatísticas, fazendo ali no futebol. Você se encontrou ali com estatísticas. Sim, total, total. E é isso que eu sigo até hoje. Muito bom, cara. É até bom pra você poder ter tempo livre, né? Pra você poder fazer os seus jogos e separar bem as coisas. Você faz ali, eu separo os jogos, faz. Como é que sua organização diária, mais ou menos assim, em relação ao seu trabalho como narrador e também aos jogos que você trabalha? Eu gasto muito tempo fazendo essa tabulação pra buscar as melhores oportunidades, as melhores linhas, na verdade. Mas aí, assim, não é um horário pré-definido. Isso eu uso os horários que eu tenho. Até porque é um trabalho eterno, né? Então você tem que estar tabulando eternamente. Até aí, tudo bem. Logo pela manhã, eu faço a análise... Então eu já sei as ligas que eu trabalho. Então pela manhã, eu analiso os jogos e faço as apostas. E acabou. Isso demora 10 minutos? 15? Num sábado, talvez um pouco mais. Tem um trabalho anterior a esse, né? De formular. Ah, sim. Lógico. Lógico. E aí eu tenho todo o tempo livre do mundo. Todo o tempo livre do mundo não, né? Mas todo o resto do dia ali pra... Pro meu trabalho. Trabalho mesmo, que é no Após-FC, né? Sim. Eu tenho um papel lá de gerenciamento de produtos. Enfim, não são só as lives, né? Não é só o que o pessoal vê ali de fora. Tem todo um trabalho por trás. É muito mais, é muito mais. Eu queria saber como foi que você chegou até lá, cara. Quem foi que te levou? Foi você que foi atrás? O que foi que aconteceu pra você chegar no Após-FC, que é um dos maiores sites, né? Bem antigo e com um trabalho muito bom também ali. Agora fazendo lives e trazendo esse conteúdo pra galera. Cara, foi assim. Eu já tava nessa... É que a história, ela vai... Ela não é linear, né? Então assim, eu vou indo e voltando aqui nos vários momentos dessa história. Naquele momento em que eu tava com muito conhecimento já sobre apostas, eu saquei que aquilo podia ser uma oportunidade profissional. Porque era um momento em que você via poucas pessoas com poder de comunicação que estavam na mídia. Na mídia das apostas, vamos dizer assim. Então você tinha muita gente que entendia muito de apostas, mas que não sabia tão bem se comunicar. Você tinha muita gente que sabia se comunicar, mas não entendia tanto de apostas. Hoje a gente tem bem mais pessoas, mas naquele tempo... Exato. Não que não houvesse, havia. Mas eu percebi que havia uma lacuna no mercado ali. Falei, opa, eu posso aproveitar essa brecha. Pois bem, mandei contatos, né? Comecei a fazer contatos por e-mail, por WhatsApp, enfim, o que eu conseguia com várias pessoas. É que eu tô lembrando agora do podcast com o Tiago. Eu não lembro se foi antes ou depois. Nesse meio tempo eu... Você fez um bate-papo com ele. Não, a gente montou um podcast. Foi? É. A gente montou um podcast sobre... Esse podcast nasceu no primeiro Batmaster, o Tiago Meirelles. Você sempre foi em muitos eventos de apostas. Sim, sempre. Você falou que frequentou o SBX e tudo. Eu fui no SBX, nos três Batmasters. Eu só não fui no primeiro SBX lá em Minas. Sim, foi no Mineirão. Aí teve o da Arena Corinthians. Nesse Arena Corinthians eu fui. E no primeiro lá em Guarulhos, que foi quando eu conheci o Tiago pessoalmente, a gente bolou um podcast, que era o Tênis Cast. E na época o podcast não era isso aqui, não. Era um outro formato, era só áudio. E tinha que ter uma edição muito bem feita. Eu lembro que eu fiz cursos na época do podcast e tal. E eu que editava. Não tinha essa coisa desse bate-papo mais solto, informal, que seria maravilhoso pra mim na época. Daria muito menos trabalho. Sim. Basicamente eu apresentava e o Tiago falava, comentava, dava as dicas e tal. Você chegou a fazer alguma coisa com o Eric Feitosa também? Mais ou menos no mesmo formato. Eu lembro dessa época. Algum tempo depois. Eu não te conhecia, mas depois eu lembrei. Esse aqui era o Gasparinho que fazia com o Eric. Mais ou menos no mesmo formato. É que daí com o Eric a gente deu azar porque pegou a pandemia. Sim. A ideia era analisar o futebol brasileiro. Pegou a pandemia, acabou que o projeto ficou pelo caminho. E olha como são as coisas. Eu já vou voltar, tá? Sim. Mas só olha como são as coisas. As vinhetas, tanto do Tênis Cast quanto do... Eu esqueci o nome do podcast do Eric, eu vou lembrar já já. É... Teve um também que era... Mais EV Cast. Mais EV Cast. Isso. Eram gravadas pelo Nilson Duarte, que é meu amigo, que é o narrador hoje da Pós-FC. Sim. E que nunca tinha ouvido falar de aposta esportiva. Eu, Nilson, você pode gravar pra mim, por favor? Tem aquele vozeirão bonito. Não, gravo, não. Então, anos depois, o cara vem trabalhar com a gente, com a narrador de aposta e tal. Que massa. Enfim, Fih, eu não vou lembrar, assim, na ordem cronológica, se veio primeiro os textos pra Pós-FC ou primeiro o podcast com o Tiago. Mas rolou o podcast, o podcast acho que teve quase um ano, foi quase uma temporada inteira de duração. Chegou a gravar bastante episódios. Foram, acho que, quase 50, talvez. Pegamos os quatro grandes lãs, foi bem legal. Chegamos a ter patrocínio na época, tudo mais. E nesse meio tempo, eu tentei contato com vários portais, enfim, vários produtores de conteúdo, até que o Rodrigo Louco me responde e tal. Falei, pô, legal, vamos conversar. Você não quer fazer uns textos? Te pago X por texto. Eu tenho uma demanda de texto aqui e a gente vai... Ah, tá bom. E fui fazendo os textos pra ele. Lembrei, Sérgio, e na verdade isso foi antes do podcast. Sim. Porque eu conheço... Eu conheci o Rodrigo, então, pela internet só. E aí eu conheço o Rodrigo pessoalmente lá no primeiro Batmaster. Que foi quando eu conheço também pessoalmente o Tiago e que é quando nasce o Tênis Cast. Então eu já tinha os textos. Sim. Bom, vida que segue. Eu continuo trabalhando. E aí vem um período muito crítico da minha vida, assim. Que foi a época da pandemia, especialmente, né? Pra todo mundo, né? É. A pandemia foi muito dura, assim. Eu tive pânico. Eu também tive pânico, ansiedade. Foi muito pesado. A gente teve o falecimento da minha sogra, não de Covid, mas de... Acabei perdendo a tia também. Pode beber água se você quiser tranquilizar um pouco. Cara, essa época da pandemia veio quando ninguém tava preparado, né? Ninguém esperava o que poderia acontecer e aconteceu tudo aquilo. E acabou que atrapalhou muito financeiramente também, porque a pessoa tem vários projetos, vários planos e aquilo ali tudo... E agora parou. E agora o que é que eu vou fazer? A partir de agora eu não tenho o que fazer. Tem só o que esperar. É, mas vamos lá. A minha sogra faleceu no meio da pandemia. Ela faleceu em junho. De câncer. Mas a gente... Mas assim, a gente tinha um problema muito sério. De a gente eventualmente transmitir a Covid pra ela, já tava numa situação muito frágil. Paralelamente a isso, eu tinha, nesse momento, já deixado o jornal. Eu trabalhava no jornal e na rádio. São do mesmo grupo lá em Sorocaba, Cruzeiro do Sul. Eu tinha deixado o jornal, tava só na rádio. E um pouco antes da pandemia, acho que talvez uns... Alguns meses antes, eles me tiraram do esporte e me colocaram no jornalismo. De geral. Eu apresentava. Era uma... Foi uma promoção, bem dizer. É porque eu fui virar âncora do principal jornal da emissora, logo pela manhã. Apesar de você gostar do esporte, mas... É, mas... Você tava num... É, foi um patamar superior. Só que nisso veio a pandemia e aquela avalanche. Então eu tinha que lidar com aquela situação toda de pandemia. Enfim, tudo aquilo que a gente lembra. Com o agravante da questão da minha sogra. Com o agravante do meu pânico, que foi terrível. Enfim, fiquei mais de três meses sem ver meus pais, porque eu não podia sair de casa. Porque se eu saísse de casa, eu podia pegar alguma coisa e podia passar pra minha esposa, que podia passar pra minha sogra. A cabeça, né? É. Daquele jeito. Bom, quando a minha sogra tá mal, eu aviso o Rodrigo... Eu tava, acho que, já no segundo lote de textos pro Após-FC. Alguma coisa assim. Pô, Rodrigo, a situação tá assim, assim, assado, tal. Não sei o que, vou dar um tempo, né? Não, imagina, fica o Rodrigo louco. Fica à vontade, depois você se resolve aí. A gente continua conversando, tá bom. Passa o tempo, minha sogra falece, eu tenho o velório e tal, aquela coisa toda. Passa lá os 15 dias de quarentena nossa, né? Porque no velório você acaba tendo contato com muita gente. Naquela época eu não tinha vacina ainda. Sim. Volta, vê meus pais, enfim. Passou mais um tempo ainda e eu já tava meio que resolvido que eu queria mudar de área, assim. Não tava legal por uma série de motivos onde eu tava. Surge uma oportunidade aonde? Numa empresa de agronegócios pra trabalhar, fazer uma revista sobre suínocultura. Olha só. Você tinha domínio sobre o assunto, né? Não, zero, zero, zero. Só pra não ficar parado. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, Priscila. Ela sabia, né? Da minha vontade de mudar, enfim. E falou, olha, ela trabalha até hoje lá nessa empresa. É uma empresa espanhola. E falou, olha, tem essa situação aqui, tal, 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 tal. Beleza, vamos ver. Fiz lá a entrevista como dono da empresa, que já não foi legal. O cara meio que assim, pô, brasileiro, é tudo folgado. Vocês não gostam de trabalhar. Ah, ela falou, relaxa que o cara é assim mesmo. Não, tá bom, vai. Tô precisando do trabalho, né? Vou engolir. Vou te mandar um teste, se faz o teste e a gente vê o que faz. Tá bom. Mandou o tal do teste. Eu nunca mais me esqueço. Era um dia, era um dia de semana à noite, assim. Por conta da pandemia, a minha esposa é professora universitária, ela tava dando aula em casa. Então, ela na sala dando aula, era tipo sete e meia, oito horas da noite. Falei pra ela, vou entrar aqui no escritório, fechar a porta, vou fazer o tal do teste lá. E beleza. Entrei. Cara, pensa num cara perdido. Eita. Conseguia fazer nada, não entendia nada do negócio. Tentei, 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 tentei. Falei, ah, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aqui. Aí, pra desanuviar a cabeça, eu lembrei, falei, pô, tem um texto pra pós-FC que eu comecei a escrever lá atrás, antes desse turbilhão todo, e acho que faltava, tipo assim, uns dois parágrafos pra terminar. Eu vou terminar aquele texto lá, vou desanuviar a cabeça, depois eu resolvo esse negócio aqui. Fui lá, escrevi, terminei e tal. Mandei pro Rodrigo e mandei o WhatsApp pra ele. Ô, louco, tô de volta, viu? Passou aquela situação toda já, tal, só que... Você já querendo desistir ali da sua inocultura e já querendo voltar pras apostas. Não, nem isso, era só pra relaxar a cabeça. Tipo assim, depois eu vejo esse negócio aqui da sua inocultura que não tá dando certo, mas, ó, tá aqui o texto e tal. Lógico, né, eu ia receber pelo texto também, tinha essa questão financeira, mas nem era mais por isso, não. Ó, tá aqui o texto, mandei aí. A resposta dele foi assim, Gaspa, que bom que você mandou esse texto. Que bom que eu lembrei de você agora. Eu acabei de perder o Fernando, Fernando Sartori. Sim. Que hoje, o Fernando tinha acabado de ser contratado pelo Danilo. O Fernando trabalhava com o Rodrigo, na Pós-FC, e o Danilo havia contratado o Fernando pra gerenciar o fórum da Pós-de-Valor. E eu preciso de alguém pra gerenciar o meu fórum. Você acabou de mandar, eu lembrei de você, que eu tava pensando nisso agora. Quem que eu vou chamar? Aí, você não quer? Eu falei, claro. Lógico. Muito bom. Não era ainda o emprego que eu tenho hoje. Sim. Mas, a partir dali, a gente conversou em 10 minutos, fechamos, né? E eu virei o administrador do fórum da Pós-FC. E aí, o lado curiosíssimo da história é que, aí eu saio da 10h30 da noite, quando a minha esposa termina a aula. Ela, e aí, como é que foi o teste e tal? Eu falei, não, esquece. Eu vou trabalhar no Após-FC. Que massa, cara. Eu entrei pra fazer um teste sobre suíno-cultura, saí como empregado do Após-FC. Claro, eu avisei depois lá, minha amiga, agradeci e tudo mais e tal, né? E aí, o Rodrigo, naturalmente, eu entrei pra fazer essa coisa do fórum e tal. E ele falou, olha, cara, eu tô precisando de um upgrade aqui, né? Eu quero contar contigo pra mais coisas, assim. Se rolar, você topa ficar full-time? Sim, lógico. E aí, rolou, acho que uns dois ou três meses depois, né? Aí, sim. Aí, eu deixei a rádio de vez e comecei a trabalhar lá. Vai fazer três anos agora, em agosto. Três anos que você tá no Após-FC. Full-time no Após-FC. Que massa, cara. Hoje, você desempenha outras funções, né? E pode trazer, ver o Após-FC crescendo, trazendo várias e várias pessoas. Como é que foi a sua participação nesse crescimento e nessas mudanças do Após-FC? Eu espero que tenha sido grande. Que tenha sido importante. O meu cargo lá é... O nome é meio chique, né? É Product Manager, né? Gerente de produtos, na tradução literal. Na prática, eu faço um pouco de tudo, assim. Eu sou braço direito do louco, que é o boss, né? Então, assim. Em teoria, eu tenho que zelar por todos os... Em teoria, não. Na prática, também, óbvio, né? Mas é que não é só isso que eu faço. Mas eu tenho que zelar por todos os produtos do Após-FC. Claro que alguns eu coloco mais a mão na massa. Como é o caso das lives, por exemplo. Que eu sou coordenador das lives. E outros, não. Eu não vou avaliar se a dica de aposta do Edu Panter foi boa ou não. Entendeu? O Edu tem... O Edu, do Fabinho, seja lá. Eles têm, óbvio, total autonomia para fazer essa avaliação. O que eu vou avaliar... E isso, obviamente, não acontece. Porque a gente busca bons profissionais. Aí, se o cara ficar um mês e meio sem mandar tip... Opa, peraí. Aí, é minha função falar, viu? O que está acontecendo. Sim, sim. Então, cara. Desde o... O conteúdo do Telegram até a live. Enfim, eu tenho essa... Essa é a responsabilidade de zelar por isso. Claro, com participação direta do louco, né? O louco é quem dá o direcionamento total ali para o Após-FC. Mas ele dá uma liberdade muito grande para a gente... Para a gente colocar a nossa cara. Para a gente trabalhar e tudo mais. Quando eu entrei, éramos... Ele, eu, né? Porque eu entrei no lugar do Fernando. Mas, naturalmente, eu passei a fazer mais funções do que o Fernando fazia. O Fernando fazia o gerenciamento do fórum de maneira brilhante. Até hoje, o pessoal tem saudades dele lá. E eu acabei acumulando outras funções. O Tadi Outro, que era o Tipster. E o Rafa, que está lá com a gente até hoje, que é o Social Media, né? Que está com o Rodrigo já há 10 anos também. E a equipe foi crescendo com o passar do tempo. Aí, sim, com participação nossa aqui. Que massa, cara. E como é trabalhar com o Rodrigo Louco? Ele é um cara que tem muitos, muitos anos de apostas. É um cara que é importante dentro da indústria também. E eu queria saber mais sobre ele como pessoa, como profissional. Eu queria que você falasse para o público sobre o Rodrigo Louco aí. Cara, é um privilégio, assim. E eu vou confessar que eu não tinha essa noção quando mandei o primeiro e-mail lá. Ah, viu? Sou jornalista, não sei o quê. Gosto de apostas. E depois, com o passar do tempo, a gente vai tendo a noção do tamanho desse cara. Qualquer pessoa que eu entro em contato e me apresento como sendo do Após-FC para o que está fazendo por conta do Rodrigo Louco e de falar, pô, eu respeito muito esse cara porque é o dinossauro das apostas no Brasil e no melhor sentido possível da palavra, né? De um cara que realmente... Quando tudo era mato, como o pessoal brinca, né? Já estava aqui, né? Ele criou uma comunidade no Orkut, né? É, o Após-FC nasce assim, né? A primeira comunidade sobre apostas no Brasil, que foi feita no Orkut, o extinto Orkut, era o antigo Após-FC. É, o Após-FC é uma migração do Orkut para o site, vamos dizer assim. Eu estou sendo bem... Mas basicamente seria isso. Quando deixa o Orkut virar uma empresa, ela vira o Após-FC. Mas ele é um cara extremamente respeitado pelo mercado. No aspecto pessoal, assim, no dia a dia do trabalho, é um cara que dá uma liberdade muito grande para todo mundo. Colocar suas ideias, enfim, fazer o que acha que deve ser feito. Obviamente cobra na medida da liberdade que é dada, né? Então, eu enquanto coordenador... Para dar um exemplo meu, pessoal. Eu enquanto coordenador das lives, eu posso... Uma das minhas funções é escalar a equipe. Sim. E se eu tiver... Ah, aconteceu essa semana. Eu fiquei meio doentão, acho que dois ou três dias atrás. Eu me tirei da escala e não fiz a live. E está tudo certo. Agora, se eu começar a fazer isso... Várias vezes. Ele vai perguntar. Óbvio. É, óbvio. Então, assim, você tem uma liberdade de trabalho muito grande. Muito grande. E... E uma dinâmica de trabalho também muito legal. E um quê de humanidade que é incrível. Que, de verdade, assim, em poucos lugares que eu trabalhei, eu consegui... Eu consegui ver isso. Até porque a recíproca é verdadeira, assim. A gente tem uma equipe muito coesa hoje em que ninguém abusa de nada. Entendeu? Então, se o fulaninho lá falar que está com dor de barriga, você pode ter certeza que ele está com dor de barriga. E o Rodrigo vai falar assim... Cara, se a sua dor de barriga demorar 90 dias para passar, você fica 90 dias aí cuidando dela. Está tudo bem. Entendeu? Claro que... Isso é uma cultura empresarial que ele impôs. E as pessoas que estão hoje na empresa também se adequam, né? Muito bom, cara. Em meio a tanta live que você acaba fazendo, tem algumas coisas curiosas que acabaram acontecendo. Não só agora que você está envolvido com as apostas, mas no passado também. Curiosidades que aconteceram no futebol, que você já presenciou. Narrando, cobrindo o jogo. Ah, cara, muita coisa, né? Na verdade, assim, eu não sou narrador, né? A minha formação é repórter. Eu sempre fui repórter esportivo. Decidi ficar atrás do gol e tal, né? Exerci todas as funções, assim. Fui comentarista há algum tempo. Narrei alguns jogos. Eu sempre brinco assim, ó, se der dor de barriga no narrador, bota lá que eu faço, tudo bem. E... Apresentador no estúdio também. É bem legal. Mas, por exemplo, vai, eu peguei... Eu sempre brinco, eu conto essas histórias lá nas lives, lá o pessoal se diverte. E eu peguei a época em que repórter entrava no vestiário e entrevistava jogador nu. Fiz isso muitas vezes. É inimaginável isso hoje em dia. Mas eu cheguei a pegar o... Hoje tem toda uma blindagem ali dos jogadores. Eu cheguei a pegar o finalzinho dessa época. Grandes jogos, assim. Então, assim, aí mais no aspecto regional nosso lá, né? O Ituano, campeão paulista em 2014, contra o Santos. Eu tava atrás do gol lá na decisão por pênalti no Pacaembu. Alguns títulos, títulos de Série C, esse tipo de coisa. Rebaixamentos. Briga. Briga de torcida. Muita. A vida do jornalista, ela é bem menos glamurosa do que parece, né? Sim. Especialmente desse que tá na linha de frente, assim, no front de batalha, na rua, né? Mas chuva. Passa muito perrengue, né? Passa muito perrengue. Chuva, frio. Enfim. Subir as escadarias do... O Pacaembu tem 93 degraus. Eu nunca mais esqueço. Porque, pô, cara, se subir 93 degraus carregando uma tonelada de equipamentos da rádio pra poder transmitir o jogo, você nunca mais esquece, né? Mas é... É extremamente prazeroso. Teve algum jogo que foi o melhor jogo, assim, que você cobriu, que vai ficar marcado na sua história também? Eu me lembro muito. Eu acho que foi o Ituano e... Na verdade, Palmeiras e Ituano. Semifinal de 2014 no Paulista, no Pacaembu. Aliás, foram dois Palmeiras e Ituano. Teve esse. Semifinal do Paulista 2014 no Pacaembu. 1x0 pro Ituano, gol do Marcelinho. Palmeiras eliminado. O Ituano classificado pra final. Depois seria campeão contra o Santos. Que a minha reportagem... A narração do narrador que tava comigo, que era o Vander Pfeiffer, e a minha reportagem foram pro Redação Esporte TV. No dia seguinte. Que eu... Eu soltei lá que o Ituano tinha provocado um Pacaembu Nazo. Em referência ao Maracanazo. Ah, eu vi essa postagem do seu filho, hein? E... E no ano anterior, por coincidência também, o Ituano e Palmeiras, mas esse em Itu, 2013, Na verdade, esse foi até mais marcante. Embora tenha sido menos midiático. Porque em 2013, eu ajudo a montar e posteriormente coordenar por um tempo a equipe de esportes da rádio de Itu, a Rádio Cidade FM. A equipe que existe até hoje. E, pô, nosso primeiro ano de equipe, começamos o Campeonato Paulista, o Ituano faz uma campanha terrível. Chega no último jogo, precisava ganhar do Palmeiras pra não cair. E, pô, ia ser um desastre, né? Time rebaixado no nosso primeiro ano de transmissão. Bom, fizemos... Coordenei uma cobertura gigantesca naquele dia. A gente colocou o repórter fora do estádio. Uma abertura da transmissão bem mais cedo. Prestação de serviço pro torcedor. Como é que tava com a questão de flanelinha, chegada no estádio e tudo mais. E tinham dois jogos, um ou dois jogos paralelos, em que o Ituano... Dependia... Se o Ituano não vencesse o Palmeiras, e acontecesse algum resultado lá, o Ituano não caía, podia ter uma combinação. Mas, dependendo do resultado lá, o Ituano tinha que vencer. Era obrigatório vencer. E o alto-falante do Novelli Júnior do estádio de Ituano naquele dia, obviamente, não informava os resultados dos outros jogos. Por uma questão estratégica deles lá. A gente... Eu botei um cara pra ficar só acompanhando... Que é o que a gente chama de... De posto no rádio. Pra acompanhar só aqueles jogos. Ituano faz um a zero. Palmeiras empata. Um a um. Segundo tempo. Ou ao contrário. Mas, enfim. Tava um a um o jogo. Ituano tava escapando do rebaixamento. Sai um gol no outro jogo. Eu não vou me lembrar do time. Sai um gol no outro jogo. Que é um gol que eliminaria o Ituano. Que rebaixaria o Ituano. O estádio, o alto-falante não informa. Mas, a gente informa na rádio. Eu tô dentro do campo. É, atrás do gol. Quando o nosso posto informa, eu tiro um fone assim, um lado. E eu começo a escutar um burburinho na arquibancada, assim. Eita. Caramba, tá todo mundo ouvindo a gente. Começa um burburinho na arquibancada. E a torcida começa a incentivar o time. Galo, Galo, Galo. Que é o Ituano. Todo mundo tava ouvindo a gente. A gente fez uma prestação de serviço absurda. Quarenta e... Sei lá. Sete, quarenta e oito do segundo tempo. Um chute de fora da área. O goleiro do Palmeiras rebate. O Marcão faz o gol do Ituano. O Ituano escapa. Eu saio de trás do gol, assim. Porque, hoje em dia, acho que nem tem mais isso. Você não pode mais fazer entrevista na beira do campo. Mas, antigamente, você ficava atrás do gol. No finalzinho do jogo, você ia até o meio do campo pra fazer as entrevistas. Então, quando faltava ali três minutos, quatro, você começava a caminhar lentamente. Eu saio de trás do gol com o time rebaixado. E pensando o que eu vou falar, o que eu vou entrevistar, que perguntas eu vou fazer. O time caiu. O Ituano é um time que cai muito pouco. Fora os grandes, é o que tá mais tempo na primeira divisão polista. Enfim. Eu faço a curva. Eu tô andando. Saiu o gol. Mudou tudo. E agora? O que é que eu falo? Agora mudou tudo a história. E aí eu chego no meio de campo e o jogo acaba. Ironias da vida. Quem narrava o jogo? Nilson Duarte, que trabalha com a gente hoje lá. Nilson narrava e eu era o repórter. Nessa época, eu era coordenador do Nilson na Rádio Cidade. Um tempo depois, o Nilson foi meu coordenador lá na Cruzeiro FM, em Sorocaba. E toda uma amizade por trás. Sim, sim. Muito. E agora eu trabalho com ele na Pós-FC. O Nilson, assim como você, entrou nas apostas também? Faz apostas ou ele só faz a cobertura ali e te acompanha nos processos? Ele dá umas brincadas lá. Ele dá umas brincadas lá. Mas nada muito... Com tanto método e tudo mais. Mas ele é um cara que aprendeu muito. Ele é um cara que hoje sabe muito de aposta. Quando a gente conversou com ele para trazer ele para a equipe, eu me lembro que eu fui ensinar para ele o que era over, o que era under, esse tipo de coisa, assim. E dá para aprender muito, até porque são vários comentários ali de especialistas, né? Durante as lives do Apostas FC. Então, assim, para um público que ainda não viu a live, o que é que o pessoal pode esperar de uma live do Apostas FC? Cara, a live é um produto que me dá muito orgulho, assim, de fazer parte, de coordenar e de dar o meu... A minha cara mesmo, assim, sem nenhuma falsa modéstia, sabe? É claro, de acordo com toda a política da empresa e tudo mais, né? Com a cultura do Apostas FC e tudo mais. Mas a live, ela é uma... O nosso desafio, assim, ela não é uma transmissão de TV, ela não é uma transmissão de rádio. Ela tem componentes das duas... Mas ela está na internet. Mas ela está na internet. E ela fala com o apostador esportivo. Então, eu tenho que narrar o jogo, mas eu tenho que falar de aposta. E, ao mesmo tempo, eu tenho que divertir o cara. Porque tem que ser agradável ficar lá. Porque eu também não posso ficar assim... É, está bom para over um e-mail. É. Se o time fizer o gol, tal, vai ser legal. Não dá. Então, é um mix de tudo isso. E que a gente foi, com o passar do tempo, conseguindo afinar de uma tal maneira e azeitar de uma tal maneira que hoje ela roda de maneira muito redonda. Com todo mundo ali colocando o seu jeitão peculiar. Então, se você pegar cada um dos membros da equipe lá, cada um tem o seu jeitão ali. São quantos no total? Vamos lá, Nilson e eu narrando. Sim. O Edu, o Fabinho e o Gufo, que são da equipe do Após-FC, cinco. Aí tem a galera que chegaram também, né? O Paulo Barreto, Matheus Falcão, Vitor Serafim, Pato Tipster, Carlos Pulga. Dez. Muita gente. Tem formas de trabalho diferentes também. Total. Total. Então, assim, é um produto muito legal. E uma coisa que a gente sempre preza lá, é que eu sempre falo para os meninos lá, falo assim, no mínimo, a gente não sabe se a gente vai conseguir dar dica de aposta ou não, porque depende de ter valor no mercado, não necessariamente vai ter. A gente não sabe muito menos ainda se essa dica vai ser grinho ou não. Sim. Enfim, o que a gente tem que zelar, que é no mínimo, mas no mínimo, o cara se divirta. Sim. Ele fique duas horas com a gente. A gente sabe que a audiência do YouTube é muito rotativa, né? Mas, enfim, se a pessoa quiser ficar as duas horas acompanhando a live, ela vai ter diversão e informação. E quando eu digo diversão, não é... A gente tem um humor muito alto astral, né? A gente é muito leve. Mas não é só isso. A própria informação bem dada é uma forma de diversão. Eu estou entretendo o cara quando eu estou contando para ele uma determinada situação lá de informativa. Como eu também estou entretendo quando eu faço uma brincadeira, uma piadinha, alguma coisa assim, né? E tudo junto e misturado nesse liquidificador, a questão das dicas de apostas, a mentoria. É uma mentoria gratuita. Assim, o cara que pega as lives ali... Até porque você pode chegar no chat e interagir com os comentaristas e ali tirar suas dúvidas, né? Total. Isso é uma frase que eu sempre falo lá. E é verdade mesmo, assim. Óbvio que tecnologicamente é impossível a gente dar um microfone e uma câmera para todo mundo. Mas o chat está lá para isso. Então, assim, o pessoal interage bem demais. É super legal, assim. Manda dúvida, manda pergunta, sugestão de aposta, o que está achando do jogo. É um produto muito legal, assim. Claro que eu sou suspeito para falar. Mas é um grande showdown hoje, assim, do lado da pós-FC. E é bem trabalhoso. É bem trabalhoso fazer duas por dia, que é a nossa média, né? Você pega duas horas de manhã ali. Tem toda uma preparação antes, depois. Duas mais duas, quatro horas. Quando vem, gasta cinco horas só nisso. Via de regra, geralmente eu faço uma, o Nilson faz outra, né? E a gente vai revezando os comentaristas. Mas é um produto que traz um diferencial muito grande para a pós-FC. Muito bom, cara. Gaspa, aqui no PodBet, né? Além do bate-papo, de a gente conhecer histórias de vidas diferentes, divulgar o trabalho de pessoas diferentes também, a gente quer saber metodologias diferentes. Mostrar isso para o público, né? Que existem várias formas de fazer aposta. Então, eu queria saber de você três perguntas que eu faço, geralmente, para todo mundo, né? A primeira coisa. Controle emocional. O que é que você entende por controle emocional? O que você poderia passar sobre esse tema para o público que assiste? Eu gosto mais da palavra gestão emocional. Mas eu entendo. Eu mesmo falo controle emocional direto, assim. Porque é o mais comum, né? Tem gente que fala inteligência emocional. É, também, também, né? Mindset. Que, grosso modo, assim, ninguém controla as emoções, né? Mas, enfim. É, a minha, o meu controle emocional, a minha gestão emocional, ela vem da matemática. A minha. Total. Da matemática. É, os meus métodos... Aí, eu estou falando como apostador, não como o narrador das lives, enfim. Sim, sim. É, os meus métodos são 100% com base estatística. 100% com base estatística. Eu demoro muito, eu preciso de uma amostragem muito grande para chegar num determinado modelo em que eu confie e passe a fazer as apostas. E, claro, que eu continuo afinando isso, né? Não é porque eu cheguei e... Ah, então, agora eu vou cegamente apostar nisso para o resto da vida. Obviamente que não, que eu continuo afinando. Mas, a partir do momento em que eu afinei, em que eu testei a exaustão, pode parecer arrogante o que eu vou falar, mas, enfim, estou nem aí se derrede. Entendeu? Porque eu sei, por exemplo, que vai ter, num determinado método, 50% de heads. No outro vai ter 66%. No outro vai ter 30%. Sei lá, de acordo com o meu... É tudo calculado, né? É. Óbvio que, como eu disse, eu continuo afinando. De repente, se a coisa sai muito do controle, muito do padrão, opa, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí, se eu dar uma tranquilidade... Ah, não, então você não fica bravo quando você toma um gol no último minuto? Claro que eu fico. Você não comemora quando você faz um gol no último minuto? Claro que sim. Óbvio, né? Mas, assim, no longo prazo, eu sei que isso é irrelevante, que essas coisas vão se anular. Então, se os números, se a matemática falou que eu devo fazer essa aposta aqui, na odd mínima X, por conta disso, 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 pronto, acabou. Até porque, por trabalhar com estatísticas, eu sou obrigado a volumar. Então, por exemplo, eu faço a Série B do Brasil, eu faço apostas no mandante. Eu tenho quase 500 jogos catalogados, planilhados, né? Dessa metodologia específica. e um in-rate de 12%, ou algo assim, da última vez que eu atualizei. Ou eu faço todos os jogos da Série B em que o sistema me apontar que há valor, ou eu vou brincar com fogo. Então, eu posso fazer oito jogos numa rodada, um na outra, nenhum na outra, não importa. Não dá pra ficar escolhendo. Então, a partir do momento em que eu tenho que volumar também, eu sei que os heads vão vir na mesma proporção dos greens, de acordo com o in-rate que eu tenho, né? Isso é um pouco trabalhoso, assim, porque você tem que realmente analisar todos os jogos daquela liga. Ou voluma, ou vira aleatório, aí não vai rolar. Tem uma base por trás que você se sustenta pra te tranquilizar também, né? Total. Total. Alguém falou no Betmaster Recife, Hugo Guedes, talvez? Se não foi ele, me perdoe. Mas alguém falou, olha, a minha... O meu controle emocional tá na matemática. E eu me identifiquei muito, porque o meu também tá, mas eu nunca tinha pensado nisso. Falei, pô, é verdade, né? É, a matemática falou, cara. Lógico, né? A matemática com base em tudo que eu já criei, né? Tudo que eu já formatei. Já planilhei e tudo mais. E... E essa eu aprendi com o Paulo Barreto. É... Eu gosto de métodos objetivos. Então, assim... Ah, eu... Eu... Meu sistema estatístico informa isso, então eu vou apostar. Tá bom. Só que pra eu chegar nesse sistema objetivo, eu precisei usar a subjetividade. Porque... Por que que eu vou apostar no over HT em times que marcam gols, marcam ou sofrem em pelo menos 70% das vezes? E não 75% ou 80% ou 60%. Porque eu defini que era 70%. Sim. Agora, é o seguinte. A partir do momento em que eu defini que era 70%. Não mexe mais. É... E comecei a planilhar e vi que funciona, não vou mexer mais. Posso até fazer um teste à parte com 80%. Um teste à parte com 60%. Mas o 70% tá aqui. E aqui vai. Então, tem a subjetividade até aqui. A partir dali, meu... É o objetivo total. Objetividade total. Muito bom. Isso até evita também que você, quando tiver problemas pessoais, você não transmita isso pra tomar da decisão nas apostas, né? Mas total. Total. Eu vejo muito... Isso é muito comum, né? O pessoal nas lives também comenta muito no chat, né? Teve um dia ruim. Teve uma situação... Ah, pô. Botei o time na lista negra. Não tem isso comigo. Sim, de verdade. Porque eu... De novo. Com o risco de parecer petulante. Mas, eventualmente, eu esqueço as apostas que eu fiz no dia. Ah, uma rodada de 10 jogos na Série B. Eu lembro que eu apostei em 3 ou 4 e aí... Chega lá, o Sofascore notifica lá. Sei lá. Novo Horizontino e Vila Nova. Novo Horizontino tá ganhando. Aí eu penso... Será que eu apostei no... Porque eu analisei esse jogo. Sim. Mas será que eu fui no Novo Horizontino ou não? Aí eu vou olhar e falar... Ah, não. Esse eu fui. Eu não fui. Alguns eu... Óbvio, isso não acontece toda hora, né? Geralmente eu lembro. Mas é tão tranquilo... Isso faz com que você não fique com ansiedade de acompanhar os resultados e nem preocupado de ver os jogos ali e você só tá preocupado em entrar no que o modelo te apresentou, Exato. Exato. E aí tem todo o trabalho posterior que é fazer o moratoramento disso, né? Sim. Mas isso não impede que você tenha corridas boas e corridas ruins, né? E se você pega uma sequência muito ruim, pesada, talvez você já tenha passado por isso. Qual a decisão que você faz? Ajustar? Deixar seguir? O que é que você sente quando tá acontecendo isso? Então, isso que eu tô falando tudo aqui é uma maturidade que me veio, de certo modo, de maneira recente, assim. Sim. Óbvio que pra eu chegar nesse ponto que eu tô falando assim, ah, porra, eu esqueço, eu aposto que eu fiz, ah. Tô nem aí pro red e tal, frases de impacto, né? Eu passei por muitos perrengues de sim, mudar o planejamento, sim, falar assim, ah, não faço mais isso aqui não, pô, tá dando só red. Mas aí eu continuo fazendo no paperback e falo, pô, se eu tivesse feito, cara, era só, tá vendo só, era só uma bad run. Sim. Aí, pô, tá vendo, errei, perdi dinheiro aqui porque tomei 5, 6 reds seguidos, parei de fazer. Só que continuei planilhando como se eu tivesse fazendo no paperback. Aí falo, ó, eu teria recuperado esse dinheiro aqui, né? É, então, então hoje, assim, eu tenho essa maturidade de agir desse jeito, mas demorou muito tempo pra chegar. E o que eu faço constantemente, aí é perene, é seguir buscando novos métodos, seguir planilhando possibilidades de após, eu faço muita simulação. Sim. Então, ah, o que aconteceria nesses jogos do Campeonato X ser de acordo com o método estatístico, eu apostasse no mandante, eu apostasse no empate, eu apostasse no visitante, no over HT, no over um e-mail, no ambas marcas, não sei o quê. Óbvio que 95% das coisas vão dar errado. 5% vão dar certo. Desses 5%, talvez uns 3% dão mais ou menos certo. E uns 2% dão muito certo. E aí, é nesses que eu vou. Sim. Só que daí, quando eu resolvo ir, eu já tenho uma base feita no paper bet. Antigamente, eu fazia, tem até um vídeo meu antigo na Pós-FC falando que eu fazia apostas com o real, eu fazia mesmo. Aí, eu parei, eu falei, pô, vou começar só a planilhar, né, mais fácil. Mais prático. É. Então, eu faço no paper bet, aí eu vou ver, eu tô com uns 150, 200 entradas feitas, e aí eu vejo lá que teve good run, que teve bad run, qual é o meu in-rate médio, meu in-rate é a minha odd média, minha odd mínima. Fala, ah, então aqui dá, né, então aqui dá. E aí, isso dá tranquilidade, pra poder fazer e agir desse jeito que eu te falei. E a partir dessa planilha, você consegue identificar quanto você apostar em cada jogo, em cada metodologia também, ou você utiliza uma gestão de banca padrão pra todas as metodologias? Padrão, stake fixa. Stake fixa. Confesso que eu nunca tive tempo e, talvez, vontade, vamos dizer assim, de parar pra tentar analisar uma questão de stake variável e tal. É, e aí eu me adaptei muito bem com stake fixa e, e assim que eu vou, e tudo bem. Até porque, no meu paper bet, é stake, não é stake, né, é uma unidade. Sim, quando você tá validando, você tá... É, foi odd 1,80, ganhei 0,8. Perdi, perdi menos 1. E aí eu vou ter o resultado lá no final. Muito bom. É, o pessoal tem dúvida, né, da gestão, de quanto dividir a stake? 30 unidades, 40, 50, 100? O que é que você aconselha pro pessoal? Eu vou aconselhar o que eu não tô fazendo hoje, mas eu vou explicar. É, pra mim, quanto mais, melhor. E isso é uma outra coisa que veio com a maturidade, pra mim. É, eu já tentei ser muito agressivo, me arrebentei. E já tentei ser muito conservador, me arrebentei também. É, mas eu descobri que eu sou conservador. Eu sou agressivo no mercado, então, assim, eu não tenho problema nenhum em apostar em odds altas e faço isso. Odde 3, odd 4, aposto muito no empate na Espanha, segunda divisão, que é odds altíssimas. Não tenho medo nenhum disso. Mas eu sou conservador em relação à gestão. É, tentei trabalhar já com gestão de 200, pra você ter uma ideia. Só que daí, eu percebi que não tava sendo psicologicamente legal, porque o valor financeiro era muito pequeno. Hoje, eu adotei uma... Eu criei uma metodologia própria, vamos dizer assim, de a cada três meses... Tentar fazer um processo de... Entre muitas aspas, alavancagem de banca. De a cada três meses, criar... Refazer a conta, né? Refazer a unidade. E a cada três meses, eu também aumento o número de unidades. Então, vai virar agora em julho... Eu tô trabalhando com 50 unidades hoje. A partir de julho, eu vou pra 60. Julho, agosto, setembro. Em outubro, pra 70. E por aí vai, até eu chegar em 100. Quando eu chegar em 100, eu vou ver o que eu faço. Aí, alguém pode falar aí com razão. Pô, o cara tá... Tá sendo desconexo, né? Porque falou que, pra ser conservador, ele faz uma gestão de 50. Sim. Acontece que hoje, raramente eu faço 50 apostas por mês. Eu faço um pouquinho... Porque eu filtrei tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto o meu leque, que eu faço poucas entradas no mercado. Então, eu me permito hoje ter uma gestão de 50. Que é pra eu dar uma alavancada financeira, né? Com eventuais aportes que eu posso fazer e tal. Aí, dali três meses, que vai ser agora, já nesse mês que vem, eu vou pra 60. Então, eu vou, teoricamente, aumentar o meu valor financeiro da minha unidade. Mas eu vou também aumentar a minha... A minha margem de gestão. E depois 70, 80, 90, por aí vai. Mas pra eu chegar nesse raciocínio... Pode ser que daqui a seis meses eu falo, Ih, Sérgio, deu tudo errado lá, cara. Mas, assim, tem uma lógica. Sim. Tem uma lógica. Pra eu poder chegar nessa lógica, pra eu poder criar isso e não correr risco nas apostas é impossível, né? Mas correr o mínimo, o menor risco possível vem de uma maturidade, de um estudo e de muita quebração de cara muito grande, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essa tranquilidade emocional de falar assim, nesse método eu tenho 50% de acerto, nesse eu tenho 33%, mas esses 33% me pagam os 66% de réde que eu vou ter lá e tal. E com 50 unidades eu sobrevivo. Sim. Não é o ideal. Então eu vou ficar só três meses com 50. Daqui a três meses eu vou pra 60 porque eu preciso aumentar a minha... o meu valor de unidade. Mas pra ser objetivo, assim, se tiver que dar um conselho pra alguém, quanto mais, melhor. E aqui eu tô buscando também. Quanto mais unidades, melhor. Pra quem é conservador como eu, né? Sim. Muito bom, cara. O pessoal precisa se entender também, né? Se conhecer, saber os seus limites e conhecer principalmente o método. Onde ele pode chegar. Pra que acabe não quebrando por um detalhe besta que é a gestão. Então, assim, eu faço... Hoje eu trabalho com quatro campeonatos, né? É... Série B do Brasil. Série B da Espanha. A Bundesliga que talvez eu tire do cardápio. Eu tô ainda em déficit de atualizar os últimos resultados da Bundesliga, mas a lembrança que eu tenho é que não tá performando tão bem. E isso é uma outra coisa importante demais da planilha, né? Porque na minha cabeça não foi legal, mas talvez a hora que eu coloque no papel não seja bem assim. E a Itália, a segunda divisão. É... Como eu trabalho só com esses... Eu perdi o raciocínio. Você tava falando das competições que você tava trabalhando pra falar sobre a questão da gestão. Isso. Como eu trabalho só com esses quatro campeonatos, eu sei que eu vou fazer poucas apostas. E tá tudo certo. E, voltando, me lembrei. Ah, final de Champions League. Ah, Copa do Mundo. Ah, sei lá. Libertadores, não sei o quê. Ah, Manchester City pra ser campeão tá todo mundo apostando. Não. Obrigado. E eu consigo hoje ter um controle tão grande, uma gestão emocional tão grande, que eu não tenho nem vontade de apostar. Não tá no meu métier. Não tá. Não vou. Eu me lembro que eu perdi... Eu tava brincando com o Pulga, inclusive. Lá no Betmaster, eu tava contando pra ele isso. Nessa coisa de navegar na... De navegar e assistir tudo que é... Isso é coisa de jornalista também, né? De assistir tudo que é... Que é noticiário, que é possibilidade de informação e tal. Na época do Big Brother, eu vi alguém comentando... Algum comentarista do UOL. Chico Barner. Ele comentando assim, ó... Eu nunca errei o ganhador do Big Brother. Nem sei se é verdade ou não, ou se era o marketing dele. Mas ele falou isso. E a ganhadora desse ano vai ser a... Menina que ganhou lá, me fugiu o nome. Eu não sei, não acompanhei esse nome. É. Ele falou, vai ser lá a fulana. E... Mas isso assim... Faltava um bom tempo pra acabar o programa, né? Eu fui, olhei o mercado e tal. Acho que era ó de dois e pouco pra ela ganhar e tal. Falei, não. Não vou apostar. Deu uma vontadezinha assim? Não. Primeira pergunta que eu me fiz assim... Você vai colocar isso em copa-planilha? Ah, não tem, né? Bom, ela ganhou o Big Brother. Eu podia ter ganho uma grana com ela. E vira e mexe acontece em outras situações também. Mas não. O meu método é esse, o meu método é esse. Eu não vou apostar fora do meu método. Pronto, acabou. Ah, agora acabou a temporada europeia. Só tem o brasileiro. Tá bom. Espera voltar. Tudo certo. Acontece muito quando você tá com os amigos apostando ali. Junta ali. Agora vai ter o evento, vai ter uma pelada dos tips. Aí um começa a mandar uma aposta, outro começa a mandar... Ó, essa aqui é boa, essa daqui é boa, essa aqui não sei o quê. Aí você se segura. Ah, tranquilamente. Eu vi muito isso lá no Betmaster, né? O pessoal... Óbvio, né? Paulo Barreto que gosta de mandar uma, só que ele nunca acerta. Ah, não. Lá a gente brincou. A gente fez uma múltipla com o MV, né? Você tava junto, né? Foi. Nessa ele acertou? Então, mas eu lembro que eu mandei a Atlético Goianiense pra ganhar naquele dia. Sim. Porque era uma aposta que eu tinha feito mesmo. Sim, eu também tinha feito essa. É. Naquele dia. Mas assim, a galera reunida, né? É normal. Ó, tem essa aqui, tem essa aí. Recreativamente você não aposta. Não. Não tem uma banca separada, não tem um valor. Não. É só na sua metodologia. Total. Se você pudesse dar três dicas pra pessoa ter sucesso nas apostas. Três passos, ó. Isso, isso, isso. Eu acho que é... Se você fizer isso, eu acho que dá certo pra você ser lucrativo. A média e a longo prazo. Parar de quebrar, por exemplo. Quais seriam? Cara, é assim... Eu acho que as coisas meio que se confundem, né? O estudo, que é óbvio, né? Mas esse estudo, ele tem que vir combinado com... Com... Com muita disciplina. Né? E... Pode parecer meio vago, assim, né? Pô, disciplina. Pra mim, disciplina é isso que eu te falei agora, por exemplo. Se eu aposto nessas competições, eu aposto nessas competições. E não vou apostar aqui. Mas não é uma coisa também, assim, de... De cara de cavalo, né? Não é isso aqui, pronto, acabou. Não, eu tenho um porquê. Eu consigo te explicar detalhadamente por que que eu faço isso e não faço aquilo. Então, a partir do momento em que eu tenho essa disciplina, tudo certo. Então, eu diria isso. Essa coisa do estudo, da disciplina, e de não fazer igual eu fiz no começo, assim. Não queima a etapa, não. Não queira botar o carro na frente dos bois. Vai com calma. Vai devagar. É... Óbvio que nem todo mundo vai viver de aposta. Eu... A gente tava até brincando antes aqui, né? Eu vivo hoje das apostas. Eu sou um... Eu sou um... Graças a Deus, hoje, tenho uma vida... Qualidade de vida minha hoje é espetacular. Porque eu sou um... Um trabalhador da indústria das apostas esportivas. Acho que até, se a gente tiver um tempinho, é legal falar sobre isso daqui a pouquinho. É... Mas o que eu... Minha renda de apostas é muito pequena. Tanto que eu tô nesse processo de tentar dar uma alavancada aí pra... Pra realmente virar uma renda extra. O que não significa que eu seja um mau apostador. Sim. Então, assim... Tenta entender o seu... O seu lado, o seu... O seu caminho, onde você se encaixa. Pô, meu negócio é no live mesmo. Então vai. Mas entenda. Por que que é no live? Né? Por quê? Não, o meu é pré-live. Tá bom. Por que que é? Por que que é no... Na estatística? Por que que é na leitura de jogo? É... Paciência. Eu acho que... Sei lá. Se tiver que usar uma palavra só, vai. Paciência. Acho que é a chave do negócio. Estudar, não cometer erro de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter paciência. É. Muita disciplina também pra poder... Não atropelar tudo também, né? Show de bola, cara. É, você falou sobre a questão de viver das apostas e não de apostas, né? Muita gente tem o sonho de viver de apostas. Só que eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você pode fazer várias coisas. Você pode ter o seu trabalho normal e fazer as apostas em conjunto. Como é que você avalia essa questão e como é que você leva a vida hoje, né, também? Cara, hoje eu sou um cara muito, muito, muito realizado, assim. De uma qualidade de vida absurda. Se você chegasse... A gente tá gravando aqui dia 14 de junho, né? Isso. Se você chegasse pra mim no dia 14 de junho de 2020 e falasse pra mim, três anos atrás, e falasse assim, ó, daqui a três anos você vai estar com a vida que você tem hoje, eu ia falar, você tá louco, certo? Mas você tá... Trabalha em casa, faz seu horário, faz o que gosta. É, eu saí de uma turbulência natural de um momento de pandemia e tudo mais. De muita dúvida, preocupação. E de um momento crítico demais do jornalismo no Brasil, cada vez mais difícil ser jornalista no front de batalha, no dia a dia, né? Ah, essa mesa aqui é bonita, né? É branca? Não, essa mesa é bonita não. Essa mesa é branca, né? Pô, o cara falou que a mesa amarela é feia. Não, não falei, eu falei que a mesa é branca, só isso. Distorce muitas informações. É impressionante, né? Então, pra uma qualidade de vida que eu tenho hoje, que é assim, home office total, moro na minha cidade, eu sou de Salto, moro em Itu, que é onde eu tenho a minha esposa, enfim, as cidades são muito próximas ali. Estou do lado da casa dos meus pais, do pai dela. Com os meus bichos lá, crio galinha, cachorro, gato, planta. Uma qualidade de vida enorme. Ao custo de trabalhar muito e ser muito profissional. E aí eu acho que as pessoas... E eu vejo isso muito no mercado hoje, sabe? Porque pela minha posição na pós-FC, pelas minhas funções e tal, eu estou monitorando o mercado o tempo todo. O mercado de trabalho. Eu devo seguir, sei lá, 70 grupos de Telegram. Grupos grandes e grupos minúsculos, né? Porque a gente está de olho em tudo o que está acontecendo. Então você vê uma... Eu não quero generalizar, porque claro que tem exceções, mas assim, é muita gente, especialmente essa molecada mais nova, que é essa primeira geração de uma galera que nunca... Não quero ser preconceituoso quando falo nunca trabalhou. Mas eu quero dizer assim, nunca trabalhou no sentido de ir para uma empresa, de bater ponto, de ter um chefe enchendo o saco. Assinar o carteiro de trabalho. Exato, sabe? Ter que pegar um atestado médico e o chefe olhar torto, achar que você fez bobagem. Nunca passou por isso e está entrando nas apostas hoje para trabalhar com apostas, o que é legal demais. Aproveita o momento, porque o mundo hoje permite isso, mas acha que a vida é, entre aspas, fácil assim. O cara acha que ele pode. Quer dizer, ele pode. Mas a consequência também vem. Postar uma foto três da tarde trabalhando, tomando cerveja. Entendeu? Num dia de semana. Que ele pode escrever mais, ao invés de mais, no Telegram. Sabe? Erros de português grotescos, assim. Que ele pode não ter compromisso com horários. Então, assim, hoje eu tenho essa vida muito, entre aspas, tranquila, assim, de qualidade de vida. Consigo praticar meus esportes. Eu faço vôlei de praia, faço pilates, faço agility com a minha cachorrinha. Isso é importante também, né? Sensacional, cara. Sensacional. Vendi meu carro outro dia, porque eu não uso. Estou andando de bicicleta e a pé. Até o da minha esposa, claro, nem pra gente, pra qualquer situação, mas ando de bicicleta e a pé na cidade ali. Mas isso me custa o quê? Muitas vezes, às 10 da noite, está fazendo relatório. É levantar de manhã, todo dia, e coordenar as lives. e coordenar a campanha aposta sem risco do Após-FC e entender junto com o Uruguai, o Após-FC é uma empresa que pertence ao grupo H1, né? Sim, sim. E entender junto com o Uruguai, ou junto com o Guilherme, que é o menino que cuida disso, como é que é o fluxo de pagamento de uma determinada situação, de uma determinada promoção, enfim. Nada vem de graça, né, Sérgio? Então, assim, quer trabalhar com apostas, pô, legal demais, mas seja profissional. Sim. Se você for profissional, você vai trabalhar muito, mas você vai ter muita recompensa. Eu não estou nem falando do ponto de vista financeiro, porque aí você vai ter gente que ganha mais, gente que ganha menos, salário melhor, salário pior, empresa melhor para trabalhar, empresa pior. Isso é normal, como qualquer mercado. Mas você vai ter muita recompensa do ponto de vista de qualidade de vida. Mas você tem também que se dedicar e ser um bom profissional, né? Sim. Não é só levantar de manhã, ficar de bermudão lá, né? Barriga para cima e achar que as coisas vão acontecer. Não é. Tem que ter muito trabalho, até porque a gente trabalha hoje para construir amanhã, né? E às vezes chega a fase boa e você acomoda. E você tem que continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando e se desafiar mais, porque a competitividade fica maior cada vez mais também. E isso é uma coisa que eu me cobro muito, assim. Tudo isso que eu falei é verdade em relação à minha vida, minha qualidade de vida, só que eu não posso dormir em berço esplêndido. Eu não posso achar que, ah, então tá bom. Quer dizer, tá bom, tal. Ótimo, mas tem que estar melhor em todos os aspectos. Então tem que tomar muito cuidado para esse conforto não sabotar a gente, sabe? Para não se acomodar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Edu. O Edu até comentou isso quando ele veio com você aqui. O Tadioto estava saindo do Após-FC e a gente precisava de um novo tipster. porque na época a gente tinha o AFC Dicas, que é o nosso programa de dicas de apostas. No YouTube, né? No YouTube. Pô, quem que vai ser o novo tipster? Rodrigo Louco e eu vasculhando, né? Olha daqui, olha dali, olha daqui, olha dali, nada. Esse que é um belo dia. Nessa de olhar tudo que faz parte da minha função, eu vejo um vídeo Edu, Paulo Barreto, Lou. Um projeto que eles tinham, né? É, e tinha um quarto ali que agora não vou lembrar se era talvez o Fabinho ou o MV. Acho que era o Fabinho. Talvez o Fabinho, é. Eu olhei, o Edu sentado no sofá da casa dele, aquele jeitão dele, né? Bonezinho, aba quadrada, aba reta. Uma almofada de um personagem, acho que é do Simpson, do Homer Simpson, sei lá, abraçado aqui. super expansivo, falando, não sei o que, dando dica, falava sobre a Suécia. Eu falei, pô, dessa parte de comunicação, eu entendo, né? Falei, pô, esse cara é bom comunicador aí, cara. Não sei se ele é bom apostador, mas esse cara, ó, me chamou atenção, esse gordinho aí leva a jeito. Falei com o Rodrigo, falei, cara, dá uma olhada nisso aqui. O Rodrigo falou, pô, legal, vamos ver se ele é um bom apostador agora, né? Porque ninguém conhecia o Edu Panther, assim, né? Ele sempre ficou nos bastidores ali, com design e tudo mais. O Rodrigo deu a seguinte ideia, viu? Na época a gente tinha lives, acho que quase semanais no Instagram. Eu chamava os apostadores pra gente bater um papo e tal. Faz uma live com ele, vamos ver como é que ele vai se sair e tal. Peguei o contato dele e tal, convidei, e foi super legal. Peguei algumas referências aí com o próprio Paulo, na época, acho, com o professor, que já conhecia ele e tal. e aí o que, acho que esse exemplo, esse é um grande exemplo da questão do profissionalismo que eu tava tentando colocar agora há pouco. O Edu não sabia, óbvio, que ele tava sendo monitorado pela Pós-FC, mas ele foi fazer aquele vídeo lá, que eu vi, e que tinha, sei lá, 50 visualizações, não sei, poucas, uma delas era do gerente de produtos da Pós-FC, que passou depois pro dono da Pós-FC, que falou assim, de repente é um bom cara pra ser contratado. Ele não fazia a menor ideia que daquelas 50 visualizações, uma ia gerar um possível emprego pra ele. Eu entro em contato com ele e convido pra uma live, e ele age de uma maneira, assim, caramba, velho, é o Após-FC quem tá me convidando pra uma live. E, óbvio, que eu tô falando da minha empresa, mas acho que valeria a mesma coisa se fosse o Aposta 10, o Danilo Pereira, o Quero Apostar, o Academia das Apostas, esses grandes nomes no mercado. Quando você recebe um convite desses, pô, você pode até eventualmente não conseguir ir por conta da agenda, mas um Sérgio Freitas chamando pra um podcast, você fala, pô, no mínimo eu vou me esforçar pra tentar ir adequar a agenda aqui. E o Edu deu esse tom, lógico que eu vou. Foi e arrebentou e depois, enfim, aí a história tá contada, né? Sim, sim. Ao passo que a gente já teve experiências exatamente ao contrário. Foi. É, já teve experiências exatamente ao contrário. Então, é, pra quem tá querendo entrar nesse mercado, das apostas, e não dê apostas, né, não necessariamente como apostador, assim, saiba que tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. É, e tá olhando a gente também, você acha que não. Óbvio, né? O que a gente faz e o que a gente não faz. É, lógico, né? Ou você acha que o dia que eu dar uma gaguejada na live lá, não tem alguém falando assim, porra, Gasparini gaguejou. Óbvio, normal, né? É, mas, o seu profissionalismo, a maneira como você age, naturalmente, um dia vai ser recompensado. Sim. Esse dia chega. Se você realmente tá afim, esse dia chega. Aquele, aquele caso que eu contei, né? O, dos textos que eu escrevia lá no comecinho, que eu escrevia lá pro Rodrigo, pro Proposso FC, quando o primeiro contato que eu fiz com ele. O primeiro texto que eu tinha que entregar pra ele, a gente tinha, isso, a gente tinha combinado entregar numa segunda-feira. E eu tinha ido viajar. Eu tinha ido viajar com a minha esposa e foi, a gente passou por uma situação de aborto. E foi a primeira viagem logo depois do aborto. A gente foi pra Atibaia, até uma cidade perto e tal, tudo bem. Mas, eu podia, eu podia muito bem falar, Rodrigo, tem uma situação assim, assim, assado, em vez de entregar segunda, eu vou entregar terça, tá? Não, pô, eu acabei de conseguir a oportunidade com o cara. Eu voltei, a gente voltou no domingo mais cedo, pra domingo à noite, eu escrevi o texto e segunda, tá na mão dele. Eu acho que ele nem sabe disso, mas é óbvio que naturalmente essas ações... Sim. Esses esforços, esse comprometimento é recompensado. Lógico, lógico, né? E tem muito campo, né, Sérgio? Pô, a gente lá, o Após FC, faz parte do grupo H1, tem a 44 Content, que é a agência que dá todo o suporte. A gente tem redatores, designers, pessoal de marketing, pessoal lá do Uruguai que trabalha com financeiro. E aí você vai ter em outras empresas, gestor de mídia, lá também a gente tem, óbvio, gestor de mídia, pessoal de engenharia de computação, ciências de dados. Dependendo da empresa física, você vai precisar de faxineiro, o cara que faz o café, o porteiro, o telefonista. O Nilson, que é narrador esportivo, nunca mexeu com aposta, de repente está trabalhando com aposta hoje como narrador. Então, assim, tem muito campo. Tem. A questão é... Você pode escolher o que você pode fazer, escolher seu caminho e fazer o que você gosta ainda dentro das apostas. Exato. A questão é você ser profissional e isso vai ser recompensado se você for profissional. Ao passo que se você não for, naturalmente também a sua hora vai chegar. Com certeza. Muito bom, Gasparini. Eu queria saber de você, cara, quais são suas metas e projetos, talvez para esse ou para o próximo ano que você tem em mente. Coisas que você quer realizar através das apostas ou nas apostas? Ó, como apostador especificamente, eu queria, até por conta dessa coisa que eu falei da alavancagem e tal, eu queria ter uma... minha meta hoje é ter uma banca maior para poder ter um ganho maior com isso, embora muito longe de ser o ganho principal, ainda principal, né? Eu gostaria muito, mas acho que isso está muito longe de acontecer. Espero, inclusive, que esteja muito longe de acontecer, porque eu espero ainda estar ocupado por muito tempo, mas eu gostaria muito de investir um pouco em trading. Eu gosto muito, acho muito prazeroso o trading. Um pouco que eu fiz e tal, um pouco que eu já vi, que eu conheço, eu acho muito prazeroso. Mas aí, primeiro que assim, eu teria que começar praticamente do zero e ter muito tempo disponível, né? É. Hoje eu não tenho tempo, ainda bem, né? Que continue assim, louco, não tendo tempo, mas... Mas seria um negócio, sim, legal, sei lá, se falar assim, amanhã você ganhou na Mega Sena e está tranquilo aí na vida. Ah, então eu vou fazer um tradezinho aqui para ver como é que é. Mas, claro, isso é no campo da hipótese, da especulação, né? Eu acho que na parte objetiva, enquanto apostadora, é essa questão mesmo de poder ter uma presença mais forte financeiramente no mercado. E enquanto membro da indústria das apostas, é também estar cada vez mais forte. Eu não sou assim um influenciador, né? Eu tenho muita dificuldade com rede social. acabei de lembrar que minha esposa mandou fazer um history aqui, eu não fiz. Ah, não vamos fazer. É, eu esqueço, cara. Eu esqueço. Eu não... Eu tenho muita dificuldade, né? Tenho que gravar os fios lá para o Instagram da Pós-FC, eu sofro, porque eu erro a edição, volto, perco tudo, enfim. Eu sou da geração analógica. Então eu preciso melhorar isso. Sim. Mas eu quero ser visto cada vez mais, não necessariamente como um grande influenciador, mas como um profissional competente, sabe? É, um profissional multifunção e isso, felizmente, eu carreguei essa marca, assim, por todos os lugares que eu trabalhei. É, eu nunca fui, embora, obviamente, né, se você é contratado para alguma função, mas sempre exerci todas. No jornal, eu era repórter, mas editei muitos, muitos, fotografei até, enfim. É, e quero ser reconhecido cada vez mais como um grande profissional do universo das apostas esportivas. Fazendo o quê? Tudo. Tudo que precisa ser feito e que eu posso fazer, obviamente, também, né? É, muito bom, cara. Um grande comunicador dentro do cenário das apostas e ter esse respaldo, né, do cenário, muito bom mesmo. Ah, sem dúvida. Dentro das apostas. Sem dúvida. Show de bola. Então esse é o Rodrigo Gasparini, né? Estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso PodBet. Quero agradecer a sua presença aqui. Espero que todo mundo tenha curtido o podcast até aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, 188Bet, Casa do Apostador, Carcará Suplementos também. Quais são as redes sociais que você... que o pessoal pode te encontrar, Gaspar? Ah, o Instagram, que eu prometo que eu vou tentar atualizar mais é o arroba... Você posta de vez em quando algumas coisas, mas some lá, né? Caralho, eu esqueço. É a underline, ó, tá vendo só? Eu acho que é underline Rodrigo Gasparini. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição para que o pessoal possa seguir. Como é? Underline Rodrigo Gasparini, com o I no final. Show. E as redes do Após-FC, né? Sim, que você está lá na live, que está no fórum também, administrando, né? Não, o fórum hoje... Olha, rapidinho, eu não quero tomar muito tempo, mas esse é outro grande exemplo. O administrador do fórum hoje é o Guilherme. É? O Guilherme é um cara super low profile, que, assim, não é do... As pessoas têm pouquíssimo contato com ele, assim, enfim. Não é... Eu quero dizer assim, ele não é midiático, não está no YouTube, não está em rede social, nem nada. Mas ele é o... Hoje ele é o administrador do fórum da Após-FC, dos torneios de tips e de picks, e do fórum de maneira geral. Ele é o cara que faz o contato, que atende o e-mail saque arroba após-FC.com. Então, quando a gente tem lá as nossas apostas sem risco, e tem que entrar em contato com a pessoa para perder a conta bancária dela para fazer o pagamento e tal, é o Guilherme que faz todo esse fluxo. Ele faz o fluxo com o Uruguai também, de pagamento e tudo mais. Aí, de rua no Uruguai. Por que eu estou contando tudo isso? Quem é o Guilherme? O Guilherme era um usuário do fórum da Após-FC, que se dedicava muito, que trabalhava, não trabalhava, mas que cumpria as regras do fórum de maneira exemplar, que atormentava a vida lá de quem não cumpria, atormentava a vida dos administradores do fórum para banir ou punir quem não estava cumprindo as regras, extremamente disciplinado e competente no que faz. E aí, o louco falou, pô, esse cara aqui pode me ajudar. Disciplinado e conhece todas as regras. Aí, chamou, e hoje o Guilherme é um funcionário da Após-FC, porque ele era um bom usuário do fórum. Está vendo? Um grande exemplo também de o cara que está hoje ganhando dinheiro com as apostas só porque ele trabalhava, fazia tudo direitinho ali. Fica a dica, né? Utilizar o fórum para gerar um network, para aprender mais e para passar seu conhecimento para outras pessoas também. Não, muito, muito. Ele é um baita de um exemplo disso. Para responder, então, vai. Telegram da Após-FC, Instagram da Após-FC, o Após-FC tem o TikTok também, mas lá eu quase não apareço, mas enfim, fica a dica. YouTube da Após-FC, site e temos também o Twitter. Estamos em todas as plataformas. Muito bom. Rodrigo, o espaço é seu para deixar as suas considerações finais. O que você acha que é importante passar, que talvez não tenha passado para a galera e dicas aí para o pessoal? Acho que eu não agradecia a pessoa que mais me ajudou nessa caminhada que não à toa chama Denise, né? A tia Denise? Não, a minha esposa, a Denise. A Denise também. É, por incrível que pareça, chama Denise. Aliás, eu esqueço de contar essa piada para ela outro dia aqui, que eu acabei lembrando. Desde o primeiro dia, cara, ela nunca duvidou de nada. Claro, fez ali algumas considerações, tipo, boi, esse negócio é legal, os caras pagam direitinho, coisas básicas de quem está do seu lado, mas nunca, nunca, nunca colocou qualquer empecilho, seja para eu começar a aprender sobre a aposta, seja para eu trocar de emprego, seja para... É muito pelo contrário. É só apoio, 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 apoio. Você conheceu, né? Estava lá no Recife. Então, assim, isso é muito importante, né? As pessoas que estão do lado, é claro que assim, meus pais também e tudo mais, né? Mas é que ela é quem está 24 horas comigo, né? Quem está do seu lado te apoiar na vida. não, a gente está falando de aposta aqui, mas é na vida, né? Para o desafio que você que você está se colocando é fundamental, ajuda demais. Então, acho que isso é muito relevante de se colocar. Com certeza. Mas se tiver que deixar uma última palavra assim, eu iria para esse lado do profissionalismo, sabe? É uma coisa que me pega muito, Sérgio. Eu fico de verdade, às vezes, irritado com algumas coisas que eu vejo, assim, de posturas pouco profissionais de pessoas do nosso meio. Consciência, talvez, né? O que não é exclusividade do nosso meio. Sim. Se a gente for daqui a pouco lá no posto de gasolina e conversar com 10 frentistas, a gente vai descobrir que talvez dois ou três deles não sejam tão profissionais assim. E outros oito sejam grandes frentistas. E por aí vai para qualquer profissão. mas o meu mundo ideal é que as pessoas sejam o mais profissional possível. E ser profissional não significa você ser sisudo, carrancudo, sério. Você pode ser muito leve, muito brincalhão, muito... Enfim, ter ali um momento de descontração muito grande, mas levando a coisa séria, fazendo direitinho, com responsabilidade e tal. Acho que o recado é mais ou menos por aí. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Espero que a galera tenha gostado. mais uma vez obrigado, Rodrigo Gasparini. Eu que agradeço. Pela participação aqui, pelo papo. E até o próximo PodBet. E até o próximo PodBet. E até o próximo PodBet. E até o próximo PodBet.